Música Quem aí do outro lado também adora estar na cozinha A cozinha geralmente é chamada de coração da casa e tem um motivo Quase tudo acontece por aqui As refeições, as conversas boas, receber os amigos Eu adoro estar na minha cozinha Principalmente quando ela está assim, toda limpinha e organizada Como eu vou mostrar para vocês Então um vídeo cheio de inspiração para você decorar aí do outro lado Eu espero muito que você goste Se inscreve aqui no canal porque aqui a gente tem muita dica de organização Decoração, mesa posta, receitinha Deixa o like no vídeo que é super importante Para que mais pessoas conheçam o Organize e Decore Porque eu tenho uma super novidade para contar para vocês Ganhamos o prêmio de micro influenciador digital Na categoria arquitetura e decoração Eu fiquei muito feliz O nosso canal que tem apenas 32 mil inscritos São os meus queridos 32 mil inscritos Ganhou junto com canais bem maiores Com redes sociais bem maiores É nosso Sem vocês o Organize e Decore não é possível Muito obrigada por confiarem em mim, nas minhas ideias Ah, que felicidade! E eu espero que vocês possam também ficar satisfeitos com essa nossa conquista Agora sim, bora para o vídeo de tour na minha cozinha Entrando pela porta da sala Vocês já conhecem tudo por aqui Tem um vídeo onde eu fiz e mostrei a decoração desse espaço E passando por essa porta a gente tem a minha cozinha Sejam todos bem-vindos ao local que eu mais gosto da casa Vocês podem ver que é uma sala de jantar junto com a cozinha E eu adorei isso aqui nessa casa Ela é dividida por uma península E aqui na sala de jantar No piso tem uma marcação Para colocar uma mesa de até 6 cadeiras A minha tem apenas 4 Essa daqui é a minha casa O móvel mais moderno que eu tenho na minha casa Os outros são bem rústicos E a mesa está colocada assim Porque já já a minha sogra chega Para tomar um café comigo Então aqui ficou a sala de jantar Lá no cantinho eu tenho uma estante De cana da Índia Foi a minha sogra que me deu E eu coloquei aqui em cima Dois arranjos que estão meio sem lugar Aqui na minha casa Mas eu gosto muito deles E aqui eu coloquei algumas peças de cerâmica São todos da mesma artista Então eu gosto de deixá-las juntinhas E ali embaixo eu tenho algumas gamelas Que eu sempre uso para servir pão Ou alguma carne Eu adoro usar elas para servir Aqui nessa sala de jantar Eu também tenho um espaço muito querido Que é essa parede E já tem vídeo dela aqui no canal Saindo aqui da sala de jantar Agora a gente tem a península Que divide os dois espaços Eu tenho esses banquinhos que precisam ser pintados Mas eles quebram um galhão aqui Eu acho tão bonitinho Os três cabem direitinho aqui embaixo Então quando a gente recebe Muitas vezes a gente fica com o pessoal aqui na cozinha A gente coloca as banquetas Ou de cá Ou do lado de cá E fica muito gostoso para receber nesse balcão Aqui eu sempre deixo um paninho Porque o escorredor nunca basta Para a quantidade de louça que tem nessa casa Então eu sempre deixo um paninho bonitinho Porque ele vai ficar aqui mesmo Aqui eu sempre deixo um arranjo Antes aquelas colheres de pau Estavam aqui Agora eu coloquei essas louças Que são todas de folha Eu uso aquele porta-pratos bem antigo E aqui eu tenho essa bandeja Que eu ensinei a fazer Quatro horas de madeira E os pezinhos de cortiça Uma coisa bem interessante nessa península Não sei se vocês notaram É que ela tem porta dos dois lados Aqui do lado da pia e da cozinha E aqui para o lado da sala de jantar E isso gente fez muita diferença para mim Porque eu pego as minhas taças e xícaras aqui E trago direto para a mesa E na hora de tirar também a mesa Do café, do almoço, do jantar Eu vou levando as peças daqui para ali E dali eu já coloco na pia Eu acho a organização, o layout dessa cozinha muito legal Aqui eu tenho a pia, a área molhada Muitos armários, vocês podem notar Muitas gavetas Inclusive depois eu falo melhor para vocês Sobre os armários aqui dessa cozinha Mas aqui não tem muito segredo Na janela eu tenho algumas plantinhas Em vasinhos de cerâmica Como eu disse gente, é vida real As coisas ficam direto aqui na pia A luva pendurada Aqui eu tenho o dispenser de detergente O rodinho de pia Esse borrifador sempre tem uma misturinha Hoje ela acabou E a minha sogra me deu isso daqui E eu achei genial Olha só, é um porta esponja Para ela ficar escorrendo dentro da pia Então eu não coloco a minha aqui mais Passando para o lado de cada bancada O meu filtro ficava aqui Está até ali a mangueirinha que enche o filtro E ele ficava bem aqui Eu estou adorando esse espaço que eu ganhei Mas em breve o filtro novo chega E aqui eu coloquei a sanduicheira Vocês podem notar eu não tenho eletrodomésticos expostos aqui na cozinha Mas a sanduicheira a gente usa várias vezes no dia Então ela fica aqui Por ser um grill também a gente está sempre utilizando Aqui eu deixei algumas peças que são bem utilizadas Papel toalha, guardanapo E essa jarra com todas as minhas colheres de silicone e madeira Porque as minhas panelas são de teflon Então eu já uso esses utensílios Aqui fica o meu fogão Tem esse espaço enorme aqui, gente Porque meu fogão é um xodózinho, sabe? Ele é bem velhinho Mas eu adoro ele A gente pensa em colocar um cooktop aqui Porque a gente não vai se desfazer desse fogão A gente leva ele para a área lá de fora Ali no cantinho fica o meu regador Porque ele fica no meio da casa Entre a varanda e o quintal Então é fácil de eu pegar e levar para os dois lados Esse cantinho tem um armário que está bem detonado A gente tirou as gavetas e as portas E a gente vai desmontar Ainda não deu para o marido fazer isso Mas ele em breve vai fazer A gente vai colocar o botijão ali E fechar temporariamente com um compensado Aqui em cima fica o meu cantinho do tempero Como toda casa, a minha geladeira também tem imã E aqui eu tenho essa tesoura Nesse cantinho Eu coloquei um ganchinho para mais coisas utilizadas Paninho de mão, luva, mais utensílios O meu avental E a geladeira fica bem do lado de cá Com o microondas em cima dela Agora que vocês já viram todo o lado de cá Vamos passar para esse daqui Eu tenho esse balcão que era dos meus pais Do enxoval de quando eles casaram Eu gosto demais desse móvel Tem quatro portas e quatro gavetas E tudo que eu tenho de mais especial Para mesa posta Está tudo aqui dentro dele E em cima eu fiz o meu cantinho do café Que é um xodó Vou fazer um vídeo depois Passando para vocês as peças que eu tenho mais essenciais Aqui para o dia a dia Fica também os pratinhos de sobremesa Que esses sim são utilizados Viu gente Tudo a gente come neles Aqui ficou a bandeja com os copos Que eu acho muito bacana A gente deixar poucos copos expostos Quanto mais a gente deixa mais suja E aí, tá gostando do vídeo? Já deixou o seu like? Já se inscreveu aqui abaixo? Corre lá no Instagram Assim que terminar E me segue É arroba Olá Bruna Santos E eu quero deixar um recado aqui para vocês Terminando esse vídeo Você pode se inspirar com os outros vídeos de tour pela cozinha Que eu tenho aqui no canal Eu me mudei recentemente para essa casa Mas onde eu morava Eu gravei vários vídeos de tour pela minha cozinha Eu sempre tive uma decoração diferente E eu gosto de dividir com vocês Logo aqui acima do balcão Eu tenho essa peperômia linda Agora há pouco tinha uma borboleta aqui Eu vou deixar um vídeo para vocês E eu tenho essa prateleira Que eu queria inclusive Que ela fosse um pouco mais baixa Para eu colocar peças mais úteis Que são mais ao alcance da mão Aqui está apenas com algumas decorações aleatórias Mas em breve eu vou fazer um vídeo Mudando tudo por aqui E eu tenho uma outra estante Que a minha sogra me deu Que eu sou apaixonada por ela Que é essa daqui Aqui em cima eu tenho a minha boleira Que eu uso demais Dentro dessa abóbora tem todos os fios Que a gente usa bem enroladinhos Ali uma muda de costela de adão Enraizando Na prateleira de baixo Ficaram os meus pratinhos de risoto Eu gosto dessa decoração com livros As taças que eu também uso demais Olha só como é que estão até brilhando Gente E aqui embaixo ficou uma jarra Que é o conjunto das taças Pratos que eu também gosto de colocar na mesa Num dia mais especial Esses aqui que eu uso bastante Olha só que lindos Eu adoro esse jeito de expor os pratos Com esse porta-pratos de bambu E ali embaixo Ficou as minhas travessas de servir Ali do ladinho Olha a talha que estragou Já está sendo usada como cachepô E aqui tem uma plantinha enraizando Cuidado E aqui tem um dia Meio Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.